Primeira notícia é que a Meeple BR anunciou o jogo Furnace. Furnace. É, aí Pikachu é o inglês nórdico, né? Eu infelizmente não posso ser cobrado pela pronúncia do inglês. Caso eu seja cobrado, errado é a pessoa que tá me cobrando. E aí Pikachu, o que você viu sobre o jogo? Furnace, pra quem não sabe, só pra passar pessoal, significa fornalha, beleza? E ele é o esquema da União Soviética, na Rússia, no caso, do desenvolvimento da Rússia. E o que eu achei foda, que era aquela questão da Rússia no desenvolvimento primoroso que ela teve dela, antes dela deu o famoso um passo pra trás pra dois passos pra frente, do que o Lenin falou, foi justamente a época que a Rússia deu uma alavancada forte na era capitalista dela, antes dela se tornar socialismo. Então é um jogo que fala justamente dessa época, que eu achei foda pra caramba. E sobre a questão do jogo em si, eu gostei que ele é um jogo que você tem aquela questão sul de estar fazendo sua maquininha de pontos, entre outras coisas, só que ele também é um jogo de negociação, né? Que você tem que fazer, na verdade, não negociação, leilão. Então é interessante que você faz leilão querendo pegar certas coisas pra sua fábrica, só que quanto maior o lance que você dá, mais coisas você ganha de volta, mesmo você não ganhando. Então, assim, eu achei legal todo esse esquema que o Furnace tem. Então, cara, bem bacana. Me agradou bastante, tanto o tema quanto essas questões de jogabilidade dele. Vem pela Meeple.br e a previsão é maio-junho de 2021, Pikachu. Isso aí. A Galápagos iniciou as vendas do jogo Modern Art Card Game da Simon, que você já encontra na Playz. Pikachu, bonito, né? Cara, bonito pra caramba. Eu gostei do que eles quiseram fazer com o Modern Art, que é deixar ele um jogo mais compacto, né? Pra galera poder estar jogando. E se isso não perder na qualidade do jogo, tá valendo. Porque, vamos ser sinceros, Modern Art é um jogão. E, querendo ou não, um dos chamativos do jogo eram aquelas cartas grandes, né? Que ele tem representando ali as obras de arte. Então, vamos ver ali, vamos ver se esse jogo vai conseguir transmitir essa mesma sensação, mesmo sendo cartas menores, sendo um jogo mais compacto. O Art Moderna, não é só a versão de card game, é a versão de jogo de tabuleiro. Pra mim, é um dos melhores, se não o melhor jogo de leilão que eu já joguei. Não conheço o jogo de cartas, mas quero conhecer. A editora Renegade anunciou, aí, o nome inglês desse tamanho, me derruba muito, hein? É o jogo Kids on Bikes Board Game. Pikachu, lê completo o nome aí pra nós. The Snelly's Gathered Situation, Kids on Bikes Board Game. É o jogo do Stranger Things, sem ser do Stranger Things, Pikachu? Cara, na verdade, eu falarei que é quase que o jogo do It, cara. Se eu for pensar bem, mas é sempre essa mesma linha. Crianças enfrentando algum mal que tem ali. E ele, justamente, o que acontece? Ele é baseado num RPG, né, da Renegade, já, que é o Kids on Bikes. E é justamente a questão de um monstro que rapita uma das crianças, né? E elas tentam ir se encontrar e fazer planos pra conseguir aí derrotar o monstro e tudo. Então, lembrando bem, o meu vibe, na minha opinião, claro. Claro que tem de vários, mas pra mim o que me lembra mais é o It, que é a questão, né, do irmãozinho que foi pego primeiro e tudo. Do Stranger Things, mas o It também me lembra muito. É o jogo do It, sem ser do It, é o jogo do Stranger Things, sem Stranger Things. Notícia lá do Ludolius, do amigo Zabu. E tem mais notícia de lá, Pikachu. Pikachu, você curte Harry Potter? Ah, é muito. Sou um Corvinal. Ferrenho. Um Corvinal, coisa linda. Deve ser o único que escolhe a Corvinal. Pikachu, a editora espanhola, Knight Games, iniciou uma campanha no Kickstarter do jogo. Harry Potter, Cat, The Snitch. Como é que é o nome correto, Pikachu? É, isso mesmo. Cat, The Snitch. Ah, Dali, um dia na vida eu tenho que acertar, igual o relógio parado, né? O Snitch aí, no caso, no tradução pro brasileiro, ficou pomo de ouro, né? O que seria uma coisa assim que é o bendito pomo de ouro, que é o que eles capturam no final, que dá 150 pontos de vitória no final do jogo, prático pro time que capturar e encerra a partida. Não significa que o time ganhou, mas ele ganhou 150 pontos. É a bola de ouro que voa, que tem asa. Justamente. O nome científico é esse. Gente, financiamento coletivo internacional, o apoio em moeda estrangeira, tem a questão dos impostos, do frete, mas fica aí a informação pra quem é fã do Harry Potter, que quer a torcida para que venha para o Brasil. Também fica o aviso, Pikachu, que não envia pro Brasil, tá? Tá. Isso é euro, só pra saber. É euro. Nossa senhora, 300 euro na cotação atual. É, um fit um. Dá pra comprar um Corsa. É mais ou menos um carro mesmo. Vamos em frente, Pikachu. A gente já tá terminando as notícias, mas tem uma notícia de um jogo que chamou a minha atenção. O Coffee Traders, os comerciantes de café, foi anunciado pela Capstone Games. Cara, que arte bonita. Cara, que arte bonita. Me enganaram, eu fui tapeado. Eu já diria o pica-pau. E esse jogo é sobre o que, Pikachu? Vamos lá, cara. Esse jogo aí é sobre a questão do cultivo de café, da indústria do cultivo de café. E esse é um jogo que, se eu não me engano, ele é situado na América Central, né? É América do Sul, África e na Ásia, em 1970. E que é essa questão do café arábica, né? E tem isso tudo, que você tá tentando ali aprender novos métodos de você fazer a cultiva do café em vários locais do mundo diferente pra tentar se aprimorar. E é um jogo, querendo ou não, é aquele erosão que você tem cerebral, que você tem que se programar e tudo. Porque aí você é uma indústria ferrenha, uma indústria competitiva. Mas o melhor café até hoje pra mim é o Café Divinópolis, fica a dica. Foi anunciado os romances de Zumbicide. Gente, romance aí, no caso, são os livros, né? As histórias aí do Zumbicide. Zumbicide, em parceria com a Simon, a Aconet Books, planeja uma série de livros baseada em Zumbicide. O primeiro romance está previsto para ser lançado durante o Halloween de 2021. Tá aí uma coisa que eu não vou ler, hein, Bigachu? Que é isso, cara? Eu não sei se você faz isso com frequência, ou se você chegou a... Não, não fazer isso com frequência. Você chegou a fazer no Zumbicide, na verdade. Que antes de cada uma das missões, existe um textozinho, uma historinha, né? Que como se fossem relatos dos personagens que estão ali, escrevendo certas coisas. Eu sempre leio aquilo, cara. E eu acho bacana. Pelo menos assim, eu não sei como que vai ser isso no romance. Mas talvez uma história do Zumbicide explicando como que começou o apocalipse. E eles fazendo algo diferente aí do que já é feito... Já é bastante explorado por várias outras mídias. Cara, talvez seja algo interessante. Pikachu, o mais interessante é não jogar o Zumbicide, né? Eu tô nessa. Mas pra quem gosta, é igual o Pikachu. Vem aí. Os romances. Encerramos as notícias. Pikachu. Pikachu. Pai. 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 Obrigado.